Eu sou um rei a nossa linha Não por causa... não por causa... Que eu sou a insegurança Que eu sou a insegurança Porque se a gente for cantar em inglês e errar uma palavra Todo mundo fica falando mal da gente Aqueles caras da Folha de São Paulo Tudo bem, não tem problema nenhum Mas ela cantou tudo errado E era bacana Porque era uma música que eu nunca ouvia Mas um dia eu estava com a Elsa Eventualmente Feito uma carreira com música Mas muito diferente do que Acabou sendo para nós dois Pelo fato de termos nos encontrado Eu seria um Artista Bem diferente Do que eu acabei sendo E ele Acho que também um pouco Eu talvez não fizesse música Eu perguntei Um dia eu vi a Elsa Soares cantando Aqui Assim, não no show Eu falei com ela Eu me lembro desse samba Não deu tempo de eu pesquisar Mas amizade também é muita escolha É uma coisa que você escolhe Você seleciona É uma coisa muito seletiva também No nosso caso tem muito isso A gente gosta de ser amigo A gente se escolheu ser amigo E por exemplo, essa turnê Que me interessa tanto E que é tão maravilhosa a ideia Eu olho com... Eu penso, é muita coisa Para o que eu tenho pensado Do que eu quero fazer, entendeu? Que é por causa da minha idade Porque se eu aguento Se eu não aguento Entendeu? É muita viagem E muito show Então eu... E viagem cansa mais do que show, né? Porque cansa mesmo É o aeroporto O problema não é o show É o aeroporto É a que me faz viver É o aeroporto